Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vou pra mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá aquela moral pra gente, compartilha nas redes sociais e deixa o seu like, ok? Bom, voltando aqui com o nosso personagem, o Shomu, no último vídeo a gente acabou fazendo aqui a fusão do item de mão e hoje a gente vai fazer um processo muito interessante e muito importante do personagem. Então deve ser feito com extrema cautela, tá bom? Estou falando assim porque eu presenciei inúmeros casos de pessoas que fizeram cagada. Quando eu digo cagada, é cagada mesmo, tá? Então prestem bastante atenção pra que não façam cagada, tá bom? Então vamos lá então. O que a gente vai precisar? Bom, primeiro de tudo, a gente vai precisar daqui das órbitas de fusão, a gente tem uma quantidade razoável, tá? Eu imagino que essa quantidade seja o suficiente, porém, se não for, a gente faz uma parte 2. Mas eu imagino que seja suficiente sim. O que a gente vai precisar? De órbita de evolução 1, órbita de evolução 2 e órbita de evolução 3. Vocês têm duas opções de pegar, na verdade três opções de pegar essas órbitas. Uma é no consumo de cash, dois é vocês vindo aqui no Consumer Point, tá? E ir comprando aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Ou então largando a FK e dentro dos pacotes de doce tem chance de vir a 1, a 2 e a 3, tá bom? Outra coisa que vocês vão precisar é de pacote de ração de montaria, tá? Se eu não me engano, eu tenho aqui, que eu já deixei comprado, aqui, ó, tem uns 3 pacotes de ração de montaria aqui. Na real, vocês vão precisar de 4, porém, uma eu já utilizei aqui na minha montaria primária, tá? E a gente vai trabalhar com montaria primária, secundária e desta forma vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Bom, vamos lá então, eu estou falando dessa forma bem pausada para a pessoa entender tudo que eu estou falando, tá bom? Vocês precisam de 4 montarias com o mesmo status, tá bom? Eu tenho essa, essa aqui e essa aqui. Essas são minhas 4 montarias principais, tá? O que eu vou fazer aqui? Na real, eu vou botar essa para cá e vou pegar o ursinho aqui, pronto. Eu tenho a opção de escolher aqui, deixa eu tirar essa asa, botar essa aqui, isso vai me dar menos lag. É, eu tenho 3, eu tenho essas 4 opções, ou eu uso essa, tá? Ou eu uso o felino da noite, ou eu uso o urso de batalha, que particularmente é um dos que eu acho mais bonitos, ou eu uso o Yoshi, que é o mais feio que eu tenho, tá? Mas isso aqui indifere no momento, no momento a gente vai fazer o que? Bom, primeiro de tudo, é por eles todos os níveis 150. Bom, já que a gente já está equipado o Yoshi aqui, vou dar uma ordenar aqui, e vamos lá, ó. Vocês vão fazer o seguinte, ó, clica uma vez, pegou 150, pegou nível 50, perdão. Fez isso, espera um pouquinho, clica duas vezes, confere, nível 100. Terceira vez, nível 150, confere, direitinho, ok. Agora a gente vai colocar ele for ração. Eu vou abrir todas as rações aqui, lembrando que cada pacote desse aqui vem 40 rações de cada, tá? Isso significa o que? Que vai vir 40 de saúde, que no caso é HP, 40 de cura, 40 de ataque e 40 de defesa, tá bom? Eu aconselho vocês a fazerem dessa forma aqui, que é mais prático. Vocês vão arrastar uma pra cada slot, aqui de baixo. Vão dar preferência pros que estão mais perto, tá? Eu ligo aqui sempre o dedo de Deus pra me ajudar. Vou botar aqui um décimo de segundo, tá? E a gente vai começar a apertar aqui, ó. Pra gente colocar, ó. Agora eu vou ligar o dedo de Deus e vou ficar apertando aqui embaixo no meu teclado até a gente conseguir gastar a quantidade que se precisa. Se você está com 120, precisa chegar a 80. Desculpa, chegar a 80. Vamos lá. É um processo que às vezes é rápido e às vezes é demorado pra caramba. Então eu não sei explicar. Assim, eu queria até dar uma sugestão pra moderação. Não sei se é moderação, assiste meus vídeos. Mas caso assista, por favor, isso facilita muito. Colocar o sistema de ração de montaria igual ao do asa de cristal 1. Lá você clica uma vez e vai. Só que fica dando esse erro, entendeu? E isso é chato pra caramba, tá? É muito chato mesmo. Então, a gente, se puder deixar igual lá. Pô, lá é uma maravilha. Clica uma vez e vai e acabou. Não tem esse negócio de você precisa de aumentar a prestidão. Nossa, é muito chato, entendeu? Então vamos lá, então. Continuando aqui. É um pouco chato mesmo. Eu gostaria também que vocês comentassem aí nos vídeos o que vocês estão achando. Algumas sugestões, entendeu? Em breve a gente vai estar com lives no canal. Isso mesmo. Lives. Eu vou voltar com os sorteios, tá bom? Então a gente vai fazer uma parada bem legal aí pra vocês. Ok? Onde está? Um deles já está chegando a 80 já. Vamos lá. Eu estou pensando em umas ideias maneiras pra ter sorteio. Então se pá, a gente faz uma parada maneirinha aí. Show de bola? Então vamos lá. Ó, um deles já foi. Outro também. Mais um. Pronto. Chegamos a 80. Agora é só esperar o... O dedo de Deus acabar de clicar. Eu aconselho vocês a fazerem dessa forma, tá? Vocês vão deixar todas as montarias nível 150. E todas as montarias forração. A partir daí, vocês vão começar a se preparar pra fazer o Gen 3, tá bom? Vocês vão ver que o Gen 3 aumenta pra caramba. Pelo menos eu espero que aumente, né? Eu falo isso pra caramba aqui. Aí chega na hora. É uma bosta. Mas imagino que não vai ser o caso aqui. Vamos lá de novo, ó. Nível 50. Espera um bocadinho. Verifica se está nível 50. Está 50. Clica lá. Bota nível 100. Espera um bocadinho. Verifica se está 100. E depois nível 150. Verifica se está 150. Espera um bocadinho. E está show. Feito isso agora, a gente vai voltar. A gente vai clicar aqui de novo. Vamos ligar aqui o dedo de Deus. Em cima do confirmar. O dedo de Deus, qual a função dele aqui? Ele vai ficar clicando em cima desse erro que fica dando confirmar. Enquanto isso, eu fico com o dedo de baixo. Depois chegou a água. Por isso que estão comemorando. Bom, agora que a gente já gastou 40 daqueles 120. Então a meta agora aqui é chegar a 40, tá? A gente vai clicando aqui. E vamos ver o que acontece. Dá vontade de soltar fogo aos 8h42 da manhã. Puta que pariu, mano. Puta sem fazer. O que eu vou fazer? Hoje é dia de alguns santos. Eu não estou sabendo. Vamos lá. Vamos lá. Quase chegando na metade do que a gente precisa. Entendeu? Então, assim, voltando ao assunto. Eu realmente, eu pretendo voltar a gravar, assim, fazer lives. Eu só ainda não sei qual plataforma eu vou utilizar. Eu estou vendo algumas aí que tem o processo mais leve para a gente fazer essa live. Eu estou muito em dúvida se eu vou fazer no YouTube mesmo ou vou fazer na MimoTV. Eu usava um antes que eu particularmente gostava muito. Porque ele já tinha um gravador próprio. Aquilo era extremamente legal. Porém, ele parece que saiu do ar. Faliu. Não sei o que aconteceu. Então, eu estou nessa dúvida aí se eu vou gravar na MimoTV ou se eu vou gravar no YouTube. Então, a gente vai ver direitinho aí. Bom, terminamos. Agora é só esperar acabar de clicar. Cara, o processo de GEN3 é um processo extremamente fácil. Porém, você tem que ter muita atenção. Muita atenção. Como eu disse para vocês, eu jogo no servidor S149. E eu vi no início pessoas que tinham uma condição financeira maneira para botar cash mais de uma vez na semana em mais de uma conta. E os caras, tipo assim, os caras gastar 2, 3kk, assim, ficar comprando um pacote de 500k para fazer GEN3 toda semana. Porque toda semana errava. E é um processo extremamente fácil, entendeu? É um bagulho bizarramente, ridiculamente fácil, entendeu? Porém, precisa ter a atenção. Então, por isso que a gente vai seguir esses métodos. E a partir desses métodos, a gente vai melhorar o personagem. Tá bom? Bom, agora a gente vai aqui para o felino da noite. Já está equipado. Vamos lá de novo. Clica uma vez. Verifica nível 50. Clica duas vezes. Aqui no nível 2. Verifica. Level 100. E clica aqui no terceiro. Verifica. Level 150. Feito isso. Voltamos de novo aqui para a ração. Vamos clicar aqui um pouco. Ligar o dedo de Deus em cima. E vamos lá para a nossa última montaria. E a gente vai botar a ração, ok? Lembrando que vocês precisam de quatro pacotes de ração de montaria. Esses pacotes vocês podem estar comprando na loja por cash, ok? Por 35k de cash. E quando a gente acabar de gravar esse vídeo aqui, quando chegar no finalzinho, eu vou mostrar para vocês a segunda opção. Para vocês conseguirem ração. Porém, é um pouco mais chato, tá? Mas não quer dizer que seja impossível. Vamos lá. Deixar aqui bonitinho. Agora é o último. Nem acredito. Vou parar de clicar. Vou dar uma pausa aqui. Para ver se... O clicador clica no máximo possível de confirmar. Até começar a piscar. Não é, meu filho? Começa a piscar. E aí, eu vou dar um briga. E aí... quase lá, nem acredito que isso vai acabar, aí acabou, vai meu filho, aí, aí, agora só mais um, pronto, acabou agora, só esperar ele acabar de clicar, e a gente vai começar o nosso processo de fusão, vamos lá, tá, dá uma conta explicada, aí, bonito, bom, feito isso, agora a gente vai dar uma verificada, ver se todos eles estão com o mesmo status, 64.4, 64.4, 64.4, isso, e 64.4, bom, agora a gente precisa decidir qual montaria a gente vai utilizar, eu gostei muito do bebê dragão, ele é bem pequeno, tem pouco gráfico, e é ele que eu vou usar, bom, agora a gente vai fazer a nossa primeira fusão, tá, a primeira fusão vai ser feita como, vocês vão pegar uma montaria principal, que é o nosso bebê dragão, e vão utilizar uma dessas quatro, pode ser qualquer uma, vou escolher aqui o filhão da noite, que está em ordem, tá, e desta forma a gente vai fazer o gen 1, lembrando que para fazer o primeiro gen, ok, vocês precisam ter duas montarias de mesmo status, ok, no caso status máximos, iguais, tá, feito isso, vamos lá fazer o nosso gen 1, cadê o outro track, esse vem para cá, esse aqui vem aqui para cima, não vou mostrar novamente, e vamos lá, pronto, fizemos o nosso gen 1, ok, gen 1 feito, vamos olhar aqui, vamos para 12kk, tem noção disso, pegamos 3kk só com o gen 1, 3kk só com o gen 1, cê é louco, bom, agora a gente vai fazer, trabalhar no gen 2, para fazer isso, a gente precisa voltar lá na clareira, olha que eu estou andando, não preciso andar, ok, e vocês vão vir aqui na quelandra, ok, vão clicar aqui e vão comprar um garanhão de batalha, tá, e agora a gente vai fazer o segundo gen 1, porque vocês tem que entender uma coisa, vocês precisam do primeiro gen 1, depois vocês precisam de outro gen 1 para transformar a sua montaria principal em gen 2, e aí sucessivamente, entendeu, bom, agora a gente vai fazer aqui mais um gen 1, vamos pegar uma montaria principal, porque lembre-se disso, o que melhora na montaria sempre vai ser o status verde, e para você melhorar o status verde, você tem que jogar atributos brancos lá dentro, tá, tipo assim, o que soma é assim, eu tenho verde, eu vou pegar um branco para somar com verde, eu vou pegar outro branco para somar com verde, então verde não soma com verde, tá bom, então sempre branco que soma com verde, bom, tá, vamos lá, vamos fundir, tá, vamos jogar o nosso cavalinho para cá, por que está fazendo isso, Gabriel, porque eu preciso deixar essa montaria gen 1 também, para transformar com o nosso dragão, então vamos lá, pedra de fusão, e aqui, vamos clicar aqui, vamos mostrar novamente, vamos lá, pronto, fizemos gen 1, aí o que acontece aqui, ó, agora ele está gen 1, agora sim que ele vai fundir com o bebê dragão, clicamos no bebê dragão, fundir, e arrastamos o urso de batalha para lá, então olha só, nós temos aqui um atributo branco e um verde, e aqui nós temos um branco e um verde, esses status brancos vão ser somados aqui com esses status verdes, nós vamos lá então, vamos botar isso aqui aqui, e vamos botar isso aqui aqui, não mostrar, e vamos lá fazer o nosso gen 2, pronto, gen 2 feito, aqui ó, bonitinho, o status foi somado, lembrando que ele não é somado por completo, é uma derivação, tipo assim, é uma porcentagem do seu atributo branco, que vai ser somado com seu atributo verde, tá bom? Bom, vamos olhar aqui o nosso personagem, nós agora estamos com 15kk de ataque, ok? 105kk de HP e 11kk de defesa, tem noção, a gente aumentou agora mais 3kk, então pela lógica, quando a gente fazer o G3, a gente deve ir para 18, talvez, eu não sei, pode ser que sim, agora vamos fazer o processo do G3, o processo do G3, eu posso particularmente, posso falar que é o mais chato, tá? Primeiro de tudo, vocês vão comprar 2 cavalos, vão clicar no cavalo, vão clicar em fundir, vamos arrastar um outro cavalo para lá, ok? E aí vocês vão vir aqui, normal, e vamos deixar esse cavalinho aqui, G1. Pronto, feito isso, vamos vir aqui na Quelandra de novo, para o aplicador no lag, para de clicar na Quelandra, e vamos comprar mais um cavalo, e dessa vez a gente vai usar o Yoshi, vou clicar em fundir, vou pegar o cavalo que está sem G1, vamos jogar para lá, e vamos fazer mais um G1. Vou mostrar. Pronto, feito o G1. Agora a gente vai usar o Yoshi, que é G1, mais o outro cavalinho, que é G1, e vamos fazer um G2. Pronto, G1. Pronto, G1. Agora que ele é um G2, ele vai poder juntar com o nosso bebê dragão. Então vamos clicar no nosso bebê dragão, vamos clicar em fundir, vamos arrastar o Yoshi para lá, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, e vamos evoluir. Pronto, e assim a gente finaliza o nosso G3. Bonitinho, vamos olhar os nossos atributos. Nós pegamos 17kk, 17kk de ataque, 13kk de defesa física e mágica, e 122kk de HP. E dessa forma a gente está com o nosso G3 bonitão aqui, blim blim blom blom. Vamos equipar a nossa outra asa, a asa é mais bonitinho. Ok? Com essa outra asa a gente pega os 18kk. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse método do G3, tá? E dessa forma as pessoas parem de fazer G3 errado, pelo amor de Deus. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Tchau.